Hoje a Jota Penéia foi capturada e agora temos que encontrá-la o mais rápido possível Hehehe, pai, eu vou ganhar, eu vou ganhar Não vai não, não vai não, Jota Penéia, eu não vou deixar Quato! Vai não! Bom, família, enquanto vocês estão se divertindo aí, eu vou ali no pet shop, tá bom? Bem lembrado, Jota Penéia, o Supimpa Dog tá quase sem ração, né? É exatamente por isso que eu vou lá, se cuida aí, pessoal, até mais Tchau, mamãe, se cuida! Ah, pode deixar, Jota Pezinho, até mais Ah, e será que a ração tá muito cara? Da última vez eu gastei demais, af Eu vou aproveitar e comprar um pouco de petisco e shampoo pra cachorro também Nossa, parece que esse carro tá me seguindo, eu nunca vi ele antes Ah, com licença, moça, eu conheço você Ué, ele foi embora? Ué, ele já tá super longe, já vai entender, é melhor eu ir logo É, cada coisa estranha que me acontece Aqui é o pet shop, eu vou logo entrar Serão apenas essas rações hoje, Jota Penéia? Isso, por favor Só, todo seu, muito obrigado Muito obrigada também Ah, você viu algum carro estranho andando pela cidade? Eu vi um carro cinza, um pouco escuro, rodeando a região Mas não achei nada de errado Um carro cinza, um pouco escuro, parece com o que eu vi hoje mais cedo Era um tanto quanto estranho, mas tudo bem então Até mais, senhor veterinário Até mais, Jota Penéia, tenha um bom dia Alô, palhaço, eu acabei de confirmar, é a Jota Penéia mesmo Ela acabou de sair do pet shop Ótimo, siga com o plano Bom, eu já comprei tudo, agora é só voltar pra casa, fazer uma caminhadinha nesse dia Ei, parada, entrei, 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 entrei Entrei agora mesmo, não quero mais saber O que que tá acontecendo? Vai logo Mas agora? No carro? Não, não Ei, agora, agora mesmo Socorro, socorro, pra onde a gente tá indo? Ai, você não sabe nem dirigir Você jamais descobri Me solta Ai, eles tão demorando demais, o que que é isso? Chegamos, palhaço Finalmente, né? Falhaço, eu sequestrei a Jota Penéia exatamente como você pediu Agora cadê a minha recompensa? Claro, claro, não pense que eu esqueci Me acompanhe Aqui está a sua recompensa Mas o que que é isso? Só tem lava aqui, não tô entendendo Exatamente Você atrasou cinco minutos, bobão Ah, socorro Ih, é mesmo, quase que eu me esqueci de você Ai, essa não Bom, tá na hora de começar os trabalhos Nossa, a Jota Penéia tá demorando demais Ela foi só buscar ração no pet shop e até agora não voltou É mesmo, pai, muito estranho Eu acho que eu vou até lá ver se eu encontro ela Tá bom, Jota Penéia, pode ir sim, aí você me avisa Eu volto, pai, até daqui a pouco Ai, me tira daqui O que que vai acontecer comigo? Agora vem a melhor parte Vampiro, lobisomem, tá na hora de montar o cenário Ai, tem que ser bem agora que eu tava quase dormindo, palhaço Vamos montar logo esse negócio, pessoal Tá bom, palhaço Vou montar o cenário agora mesmo Uau, esse cenário tá incrível Com certeza vai enganar os policiais Todo mundo vai pensar que a gente tá numa caverna Me tira daqui, socorro Tá na hora de começar a gravar o vídeo que vai passar nas TVs de toda a Supimpa City Então quer dizer que a Jota Penéia saiu de casa e ainda não voltou, que estranho E ela nem foi muito longe, tava ali no pet shop e até agora nada E aí, pessoal? Jota Penéia, tem alguma novidade? O dono da pet shop falou que a mamãe já tinha saído Mas que ela também tava desconfiada de um carro cinza escuro Um carro cinza escuro? Essa história não tá me cheirando bem Não tá me cheirando bem Calma, pessoal, vamos ficar tranquilos Ela pode ter ido em algum outro lugar Sei lá, fazer compras no shopping Em outra cidade, não sei Pessoal, vem dar uma olhada no que tá passando na TV agora Nossa, deixa eu ver Pera, aquele ali é o palhaço? E aí, aquela ali é a Jota Penéia? É o seguinte, família JP Como vocês podem ver, a Jota Penéia está em perigo Ai, me tira daqui E o único jeito de salvá-la é vindo até aqui e me dando a senha do canal Vocês têm 24 horas E corta! O quê? É pra cortar a corda agora? Não, burro, o vídeo! Ah, tá, sim, o vídeo Essa não, o que tá acontecendo? A Jota Penéia foi capturada pelos monstros malvados É, e eles levaram ela até uma caverna No meio do nada Ai, essa não, a mãe não Calma, pessoal, a gente precisa pensar em algo E com certeza, a polícia já tá entrando em ação Eles também devem ter visto esse vídeo que o palhaço gravou Ô Zeruel, acorda aí, vai, vai Temos que trabalhar Acorda, levanta, vai, logo Beleza, policiais Ao trabalho Temos que encontrar a Jota Penéia o mais rápido possível Vasculhem todas as cavernas Começando pela direita e lá pela esquerda Separem-se e vamos Essa ideia de cenário foi excelente Os policiais vão procurar numa caverna que nem existe E como a família JP saberá qual o lugar certo pra passar a senha do canal? Você é muito burro, palhaço O palhaço, ele tem razão Ai, ele que se vire Não tô nem aí, eu só quero o caos Se ele não encontrar, eu ainda posso cortar a corda Que também vai ser divertidíssimo Olha só, pessoal, os policiais estão indo procurar a Jota Penéia pelas cavernas da cidade Eu quero ajudar Eu tô indo lá, qualquer coisa vocês me ligam, tá bom? Falou Ei, eu vou também Nada disso, JPzinho Você vai me ajudar em outra missão, beleza? Pera aí por mim, policiais Eu vou ajudar a procurar pelas cavernas Jota Penéia, a polícia já tá procurando por todas as cavernas que existem nesse mapa do Minecraft E eu acho melhor eu e você procurar por aquele carro cinza escuro que a Jota Penéia disse pro dono do pet shop Epa, esse carro também pode ser uma pista Então vamos nessa, JPzinho, corre, corre, vamos lá Nós temos pouco tempo pra encontrar a mamãe Então é por isso que a gente vai ir com a van Assim dá pra ver todas as ruas da cidade se encontramos esse carro cinza escuro Ai, tira essa tesoura da mão, não faz isso não Seu tempo tá acabando E pelo visto ninguém vai te resgatar É claro, tá todo mundo me procurando em um lugar que nem sequer existe Parece que alguém vai virar churrasquinho Pessoal, eu vou me afastar um pouco da lava que tá muito quente Esse sol tá acabando com a minha pele Preciso passar protetor solar Nossa, pai, a gente já procurou por todas as ruas da cidade Nem sinal da mãe Olha, JPzinho, liga pro McFly e vê se ele tem alguma notícia Ué, o senhor tá tocando Alô, com quem eu falo? Oi, tio, é o JPzinho Aí, aí, JPzinho É, até agora não encontraram nada nas cavernas É, e por aqui também nenhuma novidade, tio É, e o pior de tudo é que essa é a última caverna que faltava pra procurar Peraí, peraí, acho que encontramos, tio Encontrou o quê? Vai, vai, para o carro, olha ali na frente É o carro cinza Para, estaciona É mesmo, a caminhonete cinza escura tá bem ali na frente da casa monstro Tá, ô JPzinho Eu vou me aproximar um pouco mais pra gente descobrir o que tá acontecendo Pessoal, por favor, vão me avisando de tudo o que tá acontecendo Porque eu posso informar a polícia, tá? Eu não tô acreditando, JPzinho Era tudo uma farsa, não existe caverna nenhuma Eles montaram um cenário É mesmo, McFly, era tudo mentira, eles tão na casa monstro, avisa os policiais Rápido, McFly, rápido, porque a JPneia tá aqui também, a gente não pode falar muito alto É, JPneia, pelo visto ninguém vai te salvar E a minha paciência tá acabando, então acho que eu vou cortar antes do tempo Corta, 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 corta Ô, lobisomem, para de ser chato, deixa que eu decido Ih, eu decidi que eu vou cortar mesmo Ai, eu vou virar churrasquinho, essa não Policiais, é o seguinte, era tudo uma farsa, não existe caverna nenhuma A JPneia tá lá na casa monstro, correndo muito perigo A gente tem que ir agora É sério, tá bom, vamos pessoal, vamos, 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 rápido Tomara que dê tudo certo Rápido, rápido, coloquei a escada, rápido, isso Coloquei, coloquei, bora, bora, bora entrar Vamos, 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 vamos Ei, monstros, vão pra cima, vocês tão prendam Prendam ele, prendam ele, vai, vai Joga a tesoura fora Ei, palhaço, é o seguinte Joga fora, joga essa tesoura fora Joga fora mesmo Eita, como é que vocês me descobriram? Essa não Joga fora Droga Tá quente Você será preso por capturar a JPneia e seus amigos monstros também Ai, o meu plano teria dado certo se não fosse essa família enxerida Eu tô muito feliz que a JPneia tá de volta É impressionante tudo o que aconteceu hoje, quase que ela virou churrasquinho Obrigada família, eu amo muito vocês, eu tava com muito medo Trabalhamos em equipe, junto com a polícia conseguimos resolver tudo Olha, depois desse susto todo que eu passei Vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal pra gente chegar aos 12 milhões de inscritos